E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E vocês viram como eu setei as luzes aqui, né? Por que não gravar nesse set que eu ia usar para os outros vídeos? Por que a gente não usa em alguns vídeos desse canal, né? Então hoje basicamente a gente vai falar sobre microfones. Tenho dois de lapela aqui, um microfone boom aqui que é pelo qual vocês estão me ouvindo agora. E a gente tem um microfone que a gente não tem aqui no momento, eu não tenho nenhum, que é microfones dinâmicos. E a gente vai entender um pouquinho melhor desses três tipos de microfone, a gente tem mais tipos de microfone, mas a gente vai entender esses três tipos de microfone nesse vídeo aqui. Ah, e para quem não sabe, microfones dinâmicos são aqueles que normalmente ficam no braço articulado bem perto da boca do sujeito que está falando. Por exemplo, podcasters, rádio, a gente vê bastante desses microfones, né? A gente tem os microfones condensadores, que normalmente são esses aqui de cima, que a gente também pode chamar de boom mics ou shotgun, dependendo do tipo de microfone, a gente vê que tem uma variação, mas são microfones condensadores. E a gente tem os microfones de lapela. Bom, então é a primeira pergunta que a gente faz. Qual é o melhor microfone que eu posso usar? Depende do que tu quer fazer. Porque o melhor microfone para ti vai ser o que vai se adequar melhor à tua situação. E pessoal, também sempre vamos lembrar uma regra, que é o microfone, quanto mais perto do sujeito que ele está falando, melhor ele vai soar. Por quê? Porque quanto mais perto, menos eu posso deixar a sensibilidade dele, eu posso diminuir a sensibilidade dele, e ele vai me pegar de uma forma muito mais alta do que o áudio ao ambiente à minha volta. Então, quanto mais perto da nossa boca, melhor vai soar do que se eu tivesse o microfone do outro lado do quarto, tentando captar o meu áudio. Então, é por isso que a gente começa com, provavelmente, o nosso microfone mais versátil, que é o microfone de lapela. O microfone de lapela, ele normalmente é omnidirecional. Esses padrões, omnidirecional, cardioide, essas coisas a gente não precisa entender agora, porque são um pouco avançadas, e eu vou falar disso mais no futuro, em outros vídeos. Mas, basicamente, a gente tem que entender que esse microfone aqui, ele vai captar em todas as direções. Por que ele precisa captar em todas as direções? Porque não importa a forma que eu colocar ele no meu sujeito, e o meu sujeito mexer a cabeça, ele tem que captar o som que está aqui, o som que está aqui, o som que está na frente, o som que está atrás, né? Que se eu virar, ele também vai passar a ser o da frente. Então, ele tem que pegar bem em todas as direções esse som. Ele é o mais versátil por quê? Porque quando a gente está gravando na rua, eu posso colocar um microfone de lapela aqui, e eu posso sair caminhando e ficar a 30 metros da câmera, que vocês vão me ouvir perfeitamente bem, do que se o microfone tivesse acoplado em cima da câmera. Ele é muito versátil, só que a qualidade de áudio dele não costuma ser tão boa por ser omnidirecional. Porque se eu estou falando aqui, o que a gente tem normalmente que é o eco, o eco ele bate numa parede e ele volta desse lado, ele bate nessa parede da frente e ele volta para mim. E esse eco, ele é captado de todos os lados do microfone. Então, se eu colocar um microfone de lapela aqui, verso o microfone boom, que a gente tem aqui em cima, o microfone boom vai ter muito mais qualidade de som dele, porque ele está pegando exatamente o que está na minha frente, exatamente o que está na frente dele, na verdade. E está cancelando todo esse som da volta e o som da parte de trás. Só que, em contrapartida, o boom, ele não é tão versátil quanto o microfone de lapela, porque, se vocês notarem, até no filme existe uma puta infraestrutura para conseguir colocar o boom na cena, que normalmente é aquele cara com uma vara que ele fica segurando, que tem um negócio peludo ou uma cápsula lá na ponta. Aquilo é o microfone da cena. Aquilo ali é o que está sendo captado na cena. Então, ele normalmente fica segurando aquilo lá. Então, a gente tem todo um trabalho a mais quando a gente quiser gravar em locação, quando a gente quiser mudar muito de lugar, que o microfone de lapela basicamente fica preso na nossa gravata ali ou atrás da camisa e fica tudo certo. E aí, a gente também já leva para um ponto superior, que são os microfones dinâmicos, que são aqueles de podcasters. Aquele microfone, ele tem uma qualidade de som melhor ainda que a qualidade de som dos microfones boom. É óbvio que vai ter microfones boom que tem uma qualidade de som muito maior do que microfones dinâmicos. Mas, pessoal, é uma questão também de lei do preço. Se eu tenho o mesmo orçamento para gastar nesses dois microfones, se eu tenho R$2.000 para gastar em microfone, e eu comprar um microfone boom de R$2.000, e um microfone dinâmico de R$2.000, o microfone dinâmico vai ser muito melhor do que o microfone boom. Só que, normalmente, o microfone dinâmico precisa de uma infraestrutura muito maior para plugar. Por exemplo, eu não consigo plugar ele direto em uma câmera, a não ser que seja uma câmera de cinema. Então, eu preciso plugar ele em um gravador, em um amplificador. Normalmente, eu tenho que ter um amplificador de sinal para ele, para depois ele ir para uma fonte de gravação externa, como um computador. Então, eu sempre tenho que ter um computador perto de mim, ou uma câmera muito, muito top de linha. Por exemplo, uma C100, uma C200, que são câmeras de cinema, que já tem essa função embutida nelas, justamente por precisar disso. Mas, se não, a gente sempre tem que ter um computador na volta para a gente usar microfones dinâmicos. Só que eles têm uma qualidade de som muito melhor. Por isso que a gente coloca ele bem perto da nossa boca. E, se a pessoa também não se incomoda dele ficar aparecendo no quadro, a gente coloca ele bem próximo da nossa boca. E aí, ele cancela ainda mais esse ruído. E ele também vai funcionar em ambientes que são menos tratados acusticamente. Se tem um ambiente com mais eco, o microfone dinâmico, como ele está muito próximo à nossa boca, ele está aparecendo no quadro, ele vai soar muito melhor em um ambiente que não é tratado. Então, a gente tem que ver alguns desses pontos. Se tu não tem um ambiente tratado, vai com um microfone dinâmico mesmo que não seja um microfone dinâmico tão caro. Se tu não te preocupar nele aparecer dentro do teu quadro. Bom, agora vamos num guiazinho de preço aqui. Eu gosto de separar isso por budget, né? Vamos supor o seguinte. Bom, tu sabe que para ti, tu vai gravar muito na rua, tu vai gravar muito te locomovendo, explicando coisas. Tu sabe que o melhor para ti seria o microfone de lapela. O microfone de lapela, normalmente, a gente vai ter dois tipos. O microfone que a gente tem o TRS, que é essa entradinha aqui para a câmera, que são esses dois pinos, não sei se vocês vão conseguir ver aqui. Mas ele tem, basicamente, duas divisórias ali em cima. E a gente vai ter os TRRS, que tem essas três divisórias aqui. O que é, basicamente, essa diferença? É para quando se pluga num celular ou para quando se pluga nas câmeras de vídeo. Mas a gente também pode comprar conversores. Deixa eu pegar o conversor lá. Mas a gente pode pegar esses conversores aqui também, que a gente converte do padrão da câmera para o padrão de celular. Então, basicamente, é isso. E se a gente vai gravar com o microfone de lapela, a gente vai precisar de um gravador também com a gente. Por isso que eu recomendo, se vocês não quiserem investir num gravador, comprem o microfone de celular e usem o celular de vocês como gravador. Se vocês têm um set mais ou menos pronto, que é basicamente o que a gente sempre fez no canal do César, é a gente pegou um microfone desses de câmera normal, e a gente tem um cabo super longo, extensor, onde vai até a câmera, é um cabo de uns 5 metros. E a gente pode ficar andando pelo ambiente, mas tem que cuidar que tem aquele cabo indo atrás de ti. Bom, então, se vocês estão começando e vocês sabem que é um microfone de lapela que vocês vão precisar, eu recomendo esse microfone aqui da Sony, que ele a gente vai encontrar, ele estava mais barato, tá? Mas agora, com essa alta do dólar, a gente se ferra um pouco. Mas esse microfone da Sony, ele custa em volta de R$275, é um ótimo microfone para a gente começar, mas se vocês quiserem um pouquinho mais além na qualidade de áudio de vocês, eu recomendo esse aqui da Shure, que ele é um pouquinho mais caro, ele é R$539, aqui no site da própria Shure, mas a qualidade de áudio dele é bem superior ao da Sony, e é o microfone que a gente sempre usou e usa até hoje no canal. Então, todos os vídeos gravados pelo Cesar são usados com esse microfone aqui, e os primeiros vídeos que eu gravei nesse canal aqui também são com esse microfone. Eu recomendaria, por último, se vocês quiserem ainda algo a mais, por exemplo, para melhorar a mobilidade dele, porque a gente sempre precisa de um gravador externo. Se vocês não quiserem um gravador externo com microfone de lapela, eu recomendo esse aqui, o Rode Wireless Go. O Rode Wireless Go, ele tem um rádio transmissor e um receptor, onde a gente vai colocar um na sapata da câmera e um vai funcionar de gravador, e eu recomendo vocês comprarem esse kit aqui, ele é bem mais caro, ele é cerca de R$2.000, mas ele vem com um microfone de lapela da Rode, que também é muito bom, que é o Lavelir Go. Então, vocês ganham um microfone de lapela e o rádio transmissor e receptor, e o rádio receptor também funciona como microfone. Então, se vocês quiserem segurar ele, colocar ele, ele é um pouquinho grande, se vocês virem por aqui, vocês podem colocar ele aqui, ou ficar segurando ele com um microfone mesmo, mas ele também funciona como microfone. E basicamente é isso, eu não iria muito mais além os microfones de lapela, a gente tem os da Sunheiser, que são bem mais caros e tem qualidade, que daí são microfones que eles usam mais em estúdio, e produções mais caras, mas eu ficaria mais ou menos nesse budget. Agora, se vocês resolverem que vocês querem um microfone boom, para colocar em cima da câmera, por exemplo, quando eu estou vlogando, que a minha mão está a 20 centímetros no meu rosto, um pouquinho mais, talvez um meio metro, eu coloco um microfone boom ali, porque a câmera sempre vai estar apontando para mim, então fica muito mais fácil de eu falar, em vez de eu colocar toda vez um lapela, colocar gravador, sincronizar esse áudio na edição, é muito mais fácil eu colocar um microfone direto na câmera. E o que eu uso é o Rode VideoMicro, tem um microfone, eu acho que o Leo usa, que é um microfone da Boya, que ele é muito parecido com esse aqui, que eu acho que é uma fração do preço também, eu acho que ele não é do preço cheio de, normalmente R$400, ele é um pouquinho mais barato, e ele também é uma ótima opção em relação a esse, eu acabei comprando o da Rode, porque era só esse que eu conhecia na época que eu comprei, e não me decepciono com ele. Agora, se vocês quiserem ainda, um pouquinho além nessa questão dos microfones boom, nos microfones condensadores, a gente pode ir para o Rode VideoMicro, que é o microfone que eu usava para gravar o som ambiente dos casamentos, que a gente também tem um microfone um pouco mais caro aqui, mas ele é um microfone muito bom, porque a qualidade de áudio em relação a esse microfone aqui é muito melhor. Mas, se vocês estão pensando em comprar esse microfone, mas não para agora, para daqui a alguns meses, eu diria para vocês não comprarem esse microfone aqui, porque esse é um microfone que está há muito tempo no mercado, muita gente usa ele, é um microfone de referência. Mas, se vocês não quiserem investir agora, eu diria para vocês esperarem um pouquinho, porque a Rode está lançando um microfone que é espetacular. É esse cara aqui, ele ainda não saiu no Brasil, que é o Rode VideoMic NTD. Esse microfone, ele é basicamente o que os microfones condensadores mais caros são, que é... Normalmente, os microfones condensadores mais caros, eles são assim, que é a linha NTG da Rode. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que são esses microfones aqui. Vocês estão vendo? Esses microfones que parecem um bastão, eles são microfones boom, são microfones que o pessoal usa dentro do cinema, aquele todo encapsulado, só que são microfones bem mais caros. A gente está falando ali na faixa de 3, 4 mil reais por um microfone desses. E esses aqui também precisam daquela energia, daquele amplificador de sinal, para jogar no computador para ter muito mais qualidade, ou usar uma câmera de cinema, que não é o nosso caso. Mas a magia é que eles fizeram esses microfones booms mais robustos, mais caros, numa versão mais compacta e mais barata, e que soa muito bem, que é o Rode VideoMic NTG. Eu recomendo fortemente que vocês esperem para comprar o Pro, porque o NTG vai sair mais ou menos pela mesma faixa de preço. E é um microfone muito melhor, porque a gente tem todas as possibilidades desses microfones mais caros, e a sonoridade também é muito melhor. Eles fizeram vários testes e eu fiquei bem impressionado. Agora, se vocês estão gravando dentro de estúdio, estão fazendo um podcast, que era uma coisa com uma cara... Acho que o César quer muito fazer isso comigo agora também, de ter uma cara mais de estúdio, de podcast, para a gente gravar um microfone somente para dentro do estúdio, e não se incomodar com ele aparecendo no nosso quadro. Aí a gente vai para os microfones dinâmicos, que são... Microfones dinâmicos, para começar, eu recomendo o Blue Yeti, que é um microfone onde todo mundo começa um canal no YouTube de games, vai conhecer esse microfone, porque ele é um dos microfones mais populares que tem no mercado. Se a gente olhar aqui, esse microfone da Blue Yeti, eles são microfones, os dinâmicos que começam em um preço um pouco mais caro. Por quê? Porque eles têm uma construção muito mais durável, eles têm toda uma dinâmica de som diferente, e pela construção mesmo do próprio microfone, ele costuma ser um microfone mais caro. Eu recomendo esse, mas um microfone dinâmico mais top, que todo mundo está usando para podcast, você pode gastar uma boa grana, eu diria, para um microfone para a vida. É esse aqui, que é o Shure SM7B. Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente tem muito mais para falar sobre áudio, mas eu queria me manter breve aqui, para não ser um papo muito pesado, porque a gente tem que entender muito do mundo de áudio, para a gente ter uma boa qualidade de som, mas se a gente só entender um pouquinho já, que é essa entrada que eu falei para vocês, sigam esse guia aqui, que vocês vão estar muito bem servidos já para um começo. E aí, a partir daí, a gente só vai cada vez melhorando, melhorando. Certo? Espero que isso tenha ajudado vocês nesse vídeo. Um abraço. Até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho